Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje é sábado, dia 8 de junho, meu aniversário Estou fazendo 21 anos, meu Deus, como passa rápido, hein? Parece que foi ontem que eu estava fazendo 15, como assim? Bem que minha irmã falou que voa, viu? E vou gravar um pouquinho do meu dia hoje pra vocês, tá bom? Na verdade eu iniciei esse vídeo ontem, porque eu fui no centro de Caxias comprar uma roupinha pra mim colocar hoje Porque eu vou sair com a minha família pra comemorar, a gente vai almoçar fora e vou gravar tudinho pra vocês E eu gravei, né? Indo nas lojas, mostrei as roupas que tinha por lá Coloquei várias peças também no meu corpo pra ver se eu ia gostar E acabei comprando, né? Uma peça bem simples, mas é bonita E vocês perceberam aí, né? Que eu escovei meu cabelo, fiz uma escova e prancha Inclusive gravando e despadei pra vocês Despadei pré-aniversário, se você não viu, vão ver depois, tá bom? E podem deixar os meus parabéns aqui nos comentários Que eu vou ficar muito feliz, vou responder a todo mundo E é isso, gente, vou deixar a parte que eu gravei lá em Caxias E depois vou mostrar, né, o que eu comprei E é isso, então deixa seu like, se inscreva se você não é inscrito E ativa o sininho das notificações E bora pro vídeo! Gente, vou entrar agora naquele calçadão ali, ó, que vem de roupa E fica do lado da Requinte E dessa loja aqui, ó, top não sei o quê Essa galeria é nova Achei esse macaquinho rosa muito bonito Então eu coloquei no corpo, sendo que eu não gostei muito Então eu não comprei Fui na Belíssima e achei esse short muito bonitinho Ele ainda vem com cinto, tinha de várias cores Ele tava custando R$59,99 Tava num preço bom, né? E eu achei essa bolsa por R$40 Tinha gente que tava vendendo por R$100 Olha só, gente E também tinha esse outro modelo, né? Esse formato de coração Lá tinha muita gente pegando essa calça cargo preta Com a costura branca Ela deve vestir muito bem Porque ela é de tecido Ela tava custando R$80,00, gente Eu juro pra vocês Eu quase comprei, viu? Sendo que eu tô querendo uma outra calça Olha, gente, que papete linda Tá R$80,00 Nessa loja aqui, ó Olha, tamanho com R$120,00, barato, né? Esse sapato aqui eu achei bem diferente Esse bege, olha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha esse short jeans aqui Parece até um short cargo R$50,00, gente E é jeans mesmo Muito bonito Aí na frente É um pouco mais curto, né? Bonito, né? Peguei dois vestidos pra provar Esse azul tava R$50,00 Eu achei ele lindo Sendo que ficou muito curto em mim Eu sou muito alta Mas tem quem goste, né? Eu tinha pegado esse outro modelo também Sendo que eu não gostei no meu corpo Não estava me sentindo bem Então não comprei Depois fui na Shekinah E lá tem muita coisa barata Colar de R$10,00 Pulseira de R$5,00 Inclusive lá eu encontrei uma escrita Ela me viu Veio falar comigo Um amor de pessoa Se eu não me engano O nome dela é Glória Ela daqui de Caxias Como a gente vai sair de dia, né? Que é pra almoçar Eu queria uma peça fresquinha Então eu estava procurando Ou um vestido Ou uma saia Aí eu fui nessa loja Bazaico Que fica ali no calçadão Perto do Guanabara E eu encontrei um short saia Muito bonitinho E bem em conta Eu escolhi esse short saia aqui Que eu achei ele muito bonito E é muito confortável Porque ele é de tecido Ele veste muito bem E olha só, gente Então o botão Tem esse acabamento Todo forradinho Ele custou R$100,00 Eu achei um preço ok Porque estava tudo caro Eita, um buraco aqui Mas é do short mesmo Aí atrás ele é assim, ó Quando eu colocar no corpo, né? Eu mostro melhor pra vocês Aí no manequim Que estava ele, né? Estava com uma blusa branca Sendo que a blusa lá Estava R$70,00 Aí eu não comprei, né? Aí eu fui na minha loja favorita, né? Que é belíssima E eu encontrei a mesma blusa Que estava no manequim Por R$25,00, gente Eu sei que o tecido pode ser diferente Mas tudo bem É o mesmo formato O mesmo estilo da outra blusa Que eu tinha visto lá E tá ótimo Aí ela é branquinha Tinha de todas as cores lá Mas eu queria branca, sabe? Aí eu passei na Shekinah Que tudo lá é baratinho E comprei uma pulseira Pra eu poder colocar Porque eu estava precisando Porque eu tô sem Na verdade eu comprei um bracelete Lindo, lindo, lindo E foi R$11,00 Olha que lindeza, gente Depois eu vou comprar até mais Que tinha de outros formatos também E eu achei lindo Eu amo bracelete Aí eu perguntei pra Thaís Se ela queria alguma coisa Aí ela gostou desse brinco aqui Em formato de gota Foi R$13,98 Muito baratinho Tinha um que era pequeno Que tava R$3,00 Pra vocês terem noção E fica lindo Guardei as coisas aqui Porque agora eu vou tomar meu banho E vou me arrumar também Junto com vocês aqui E, gente Ela colocou cheirinho E tá tão cheirosa Essa cola Que vocês não têm noção Até o short também tá E eu também comprei outras coisas Uma vela Porque eu pensei que ia dar tempo De eu tirar uma foto Mas não deu E também comprei uma tinta Pra me pintar meu cabelo Que eu até mostrei pra vocês No vídeo de espadeiro Aí tá pretinho De jeito que eu gosto E é isso Tomei meu banho, gente E deixa eu falar com vocês Eu acho que a iluminação Não está muito boa Porque eu não comprei A minha iluminação ainda, gente Pois é E a outra Minha mãe está usando E, tipo assim Tô com uma cólica Tomei ter um remédio No meu aniversário Desceu pra mim Mas é sobre, né, gente Fazer o quê? Vou começar Hidratando esse rosto Tô dando sombra Porque eu coloquei A lanterna Do meu celular Aqui embaixo, entendeu? Pra dar uma ajudada Mas parece que está piorando, né? Hidrata bem esse rosto, né? E é isso Esse hidratante aqui, ó Da reutrodina Ninguém tomou banho ainda Só eu Minha avó, coitada Eu acho que ela já está arrumada Que ela vai também Ó, vai eu Minha avó Minha mãe E a Thaís Meu pai não vai conseguir ir Porque ele teve que ir pro trabalho Entendeu? E é isso Agora eu vou espalhar aqui Vocês estão me perguntando muito O que eu achei, né? Da base que eu comprei Na Shopee Na Choice Que foi 10 reais Quando chegou Eu testei com vocês Mas eu falei Que a longo prazo Eu ia dar meu feedback E, gente Eu tô amando Essa base Ela é muito boa Vocês não têm noção O nome é Julie Star Julie Star Alguma coisa assim Ó A cobertura dela, gente É perfeita Cobre Mas não fica aquele aspecto De rebocão E ela é bem hidratante Sabe? Eu adorei Por ser assim Pump E ela foi 10 reais mesmo Essa base É maravilhosa Olha só Esse acabamento E ela dura Eu vi o gente Na pele Perguntaram Se tipo assim Se passar ela de manhã E chegar só a noite Se ela vai estar ainda na pele É Já fiz o teste Já passei ela de manhã E cheguei a noite E tava intacta ainda, gente É claro que você tem que selar, né? Com pó Pra durar mais Mas ela é linda E eu adoro Porque tipo assim Ela dá um Um glow, sabe? Na pele E olha que eu nem passei iluminador Que às vezes eu gosto de passar Iluminador líquido Antes da base Pra dar esse efeito Cheirinho de hoje Vai ser esse perfume aqui Da Eudora Que esme Parece até uma joia, né, gente? É muito cheiroso Os acessórios Vão ser Esse daqui, ó Vou usar Esse brinco aqui, ó Que ele tem esse efeito Tipo amassado Esse anel Preciso comprar anel Pra mim O bracelete Que eu comprei E esse colar Estou pronta E aí O que vocês acharam Do look Gente Eu amei esse short saia Vou usar muito E por ele ser short saia A gente fica confortável, né? E eu amei a estampa E a blusa ficou certinha Peguei tamanho G Aí vou com a minha bolsa rosa Que faz um tempo Que eu não uso ela Os acessórios Eu já mostrei pra vocês E só soltei mesmo o cabelo Entendeu? Que eu fiz ele ontem Aí não precisa Passar chapinha E tudo mais Que tá bom Vem aqui na minha avó Pra ver se ela tá pronta já Se o povo lá em cima Já tá tudo arrumado Vó Tá pronta? Tá? Não, não, não A gente vai jantar Tá bonito Dá um oi aqui no meu vídeo Oi, Vandinha Vai passear hoje, né? Boa tarde, boa noite É janta, gente Olha o lookinho da outra Que bonito Colocou short saia também Pra mim, tá? Boa tarde Boa tarde Gente, minha avó e minha mãe Já gostam de falar A gente pegou o motorista Muito simpático, gente Elas vieram o caminho inteiro Conversando Dá um oi, Thaís Oi Trocou o almoço Que ela já janta Minha mãe A gente me convida pra almoçar E me leva pra jantar A gente vai jantar Agora tu vê Agora a gente vai jantar Que, mãe? Não posso reclamar não Claro Não sei o almoço Que elas são Nem sei 3 horas da tarde 3 horas da tarde 3 horas da tarde 3 horas 3 horas de casa 4 horas Exagerada A gente veio aqui no Norte Shopping A gente vai no Outback É que elas nunca foram lá A gente vai levar elas Você nunca veio nesse shopping aqui? Quem? Minha avó Minha mãe já veio, né? Antes que você já vinha aqui, gente O que? Antes que você já vinha aqui Tô falando Tô falando a minha avó Ela nunca veio aqui Thaís foi na frente, ó Pra reservar E eu gosto desse shopping Porque tem essa parte aqui, ó Que é aberta, sabe? Faz tempo que você não vem aqui, né, mãe? Faz A gente acabou de entrar A gente nem pegou fila de espera Até que enfim, né, Thaís? Que sempre a gente vem A gente fica na fila de espera Esperando vaga a mesa Também, ao invés de vir almoçar, vem jantar Pior que eu achei até estranho Eu não vou ter ligado Eu juro que eu não vou me amor Esse já tá arrumado já, né? Esse já tá arrumado É o meio difícil É o que eu mandou Eu não me não Eu achei até estranho De ela não ter ligado Que ela é de ligar Eu não vou nem falar o que ela tava fazendo O quê? Não vou Unhas A minha avó que pensou É assim, tá? Fala, Thaís, que tava fazendo Deixa eu ver Tem um pão de preto Esse anel é meu, hein, Thaís A minha avó falou que você não tinha fazendo Ué, a avó fez sua unha no teu aniversário Você não quis pintar? Eu não Tô gostada O brinco da Thaís Bonito Obrigada Eu pedi suco, gente Elas pediram coca Olha só o canecão Isso aí, ó Fazendo o Tintin sem mim Essas falsas Tintin Ó, o meu suco chegou, gente Esse suco é uma delícia, né Toda vez que eu não venho aqui Eu peço ele Que é morango e laranja Minha avó reclama de tudo Miserica Falando que o negócio tá pesado Oxi Quer provar? Não Não é verdade, não Ela achou que era pra brindade Quer provar, é bom Quer provar, mãe? Pode ser um algodinho pra você ver Todo mundo Quer não? Por quê? Ela gosta de coca Todo mundo sabe que ela gosta de coca Meu cabelo tá todo... Empresado Mas eu gosto de coca Minha mãe que me viciou, né, avó Falar pra todo mundo Chegou a entrada Que é o pão estaliano, né Com manteiga Eu amo esse pão Manteiga Bom, você tá com uma nojura Quer manteiga? É pão estaliano Bota a manteiga gostosa Bota o que você come Em casa Toma, gente Toma tanta manteiga Mas você pode pedir mais Se acabar pode pedir mais Prova, vó E a mãe Gostou? É bom É bom Chegou o nosso pedido Eu e minha vó vamos comer costela Um barbecue E veio batata frita As falsas vão comer hambúrguer Ó Pois é Tá? Vai, vó Corta aí Gente, eu perdi minha bracelete Foi o olho grande da Thaís Deve ter caído em algum lugar Perdi Tá bom, Thaís? Pensei que ela ia me dar pra me morder Não Cortou até que enfim, né, vó? Você gostou, vó? Tem guardanapo aqui também Ó Tem guardanapo aqui também Tá muito Minha mãe não tentou comer o dela Porque ela falou que era muito grande E me deu a gente não comeu 6 pimentas Comeu Thaiane, comeu costela Comeu hambúrguer E vai comer minha batata Minha mãe não tem Minha mãe não tem Minha mãe não tem A Thaís não comeu a batata A batata é toda baixíssima É? A costela foi toda Minha vó que tá comendo Ela gostou Você viu que ela falou que tá com pimenta a batata dela Bora provar Não tô sentindo pimenta não O cabelo hoje tá tão Já pedi a sobremesa do aniversariante Que a Thaiane gosta de parabéns pra ela É que eu quero sorvete E bota com a piscina dela Desse jeito Olha só Nem a aniversariante que quer E daí? Tá nem aí Gente, sorvete é assim Eu queria nem Mas nem minha vó Thaiane tá achata igual minha vó Obrigada, gente Obrigada Muito obrigada Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Eita É muito gostosa É, eu falei que eu ia pedir sorvetinho Thaiane, ai, não precisa não Mas aqui, ó Tá comendo tudo É meu? A gente tá ajudando É, claro Sou uma boa irmã Gente, saímos do Outback E, cara Eu tô muito cheia Não quero comer nada Nem tão cedo Minha vó tá aqui De uma olhada comigo Foi assim que eu perdi O meu bracelete Deve ter sido Ela que deve ter arrancado Minha mãe falou isso pra mim Não Quando eu saí Eu olhei Mas tudo bem Depois eu compro outro Foi tão baratinho É E é isso Vamos dar uma voltinha aqui no shopping Aí depois a gente vai embora Vamos entrar na Riachuelo Pra ver as modas Vem, vó É Pra gente ver as novidades Bonitinho, né, Thaís O vestido Xadrez, ó As festas, né São João Estão chegando Na verdade, né Todo mundo já tá fazendo Já Ó, tá num preço bom Pensei que estaria mais caro 120 Que linda Ai, amei Feminina? Tá quanto? 70 reais 70 quanto? Eu amei, Thaís Essa jaqueta É jaqueta? Ou é casaco que fala? Um casaco, né Só não gosto desse botão Thaís toda suja Deve ter sido hambúrguer Eu nem vi Meu cabelo nem chega aqui pra esconder Oxe Ela ainda tem esse negócio aqui, ó Pra você regular, tá vendo? Achei interessante Sendo que ela tá sem valor Eu quero um casaco desse Mais preto Não acho Puff, né Olha Mas esse verde tá lindo, né, gente Deixa eu ver quanto que tá Ó Caro pra cacete Mas vale a pena, gente Bem forradinho É forradinho e fofinho Deve ser quentinho Ai, tem vinho também Olha, gente Colete, ó De corinho Lindo, né É? Aqui tá De corinho, colete Ai, que lindo Você tem um parecido, né Sendo que é de tecido É Vê se você acha o preço Tá sem valor Olha que bonitinha Essa bolsinha, gente Eu adorei Nude E olha que detalhes São em dourados, né E vocês sabem Que eu gosto de prata Mas até que essa Eu amei A outra já tá com o vestido Na mão Que lindo, Thaís A sua cara E olha aqui Como é que regula Você tira e dá um nó É? Interessante Tá quanto? Deixa eu ver Parada Pensei que seria mais caro Ela falou que tem o top O top é assim, ó Parece até um biquíni Também achei Olha essa saia É, a cor da minha mãe Sabe a palheta É Eu adoro essa cor Minha mãe aqui Tá aí na sua cara Olha, gente Essa saia Que linda É short saia ou saia? É saia É saia Mas aí vem esse Aí ela tem esse detalhe, ó Por dentro Mesma cor É a palheta aqui, ó 140 Minha mãe mostrando as blusas Tem um monte dessa na gaveta Não, não Ela já tem Mas aí vem esse detalhe, ó Mas aí vem esse detalhe E aí vem esse detalhe As botinhas aqui também Estão no preço bom R$160 Tem essa também Com saltinho Olha essa aqui Deixa eu ver quanto que tá Tá sem valor R$200 Olha essa papete Preta que eu achei Só enfiar o pé R$120 Tem que puxar lá atrás Pra não ver Pé é R$39 Tô com a sua conta 40 Minha mãe gostou dessa branca Essa tá R$160 O que vocês acharam? Olha essa pink que eu achei aqui É enorme, gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha essa jaqueta que a Thaís achou que é de couro E ela tem pelinho por dentro Deve ser muito quentinha Tá, R$330 Vamos entrar agora na loja americana A gente quer comprar chocolate Olha que sofá lindo, Thaís Nunca ia poder ir a Chloe Só botar ela no chão Tchau Tchau Tchau, tchau. Gente, aqui nessas lojas americanas tem um espaço só da Fini. Que legal! Meu Fini favorito é esse daqui de beijos. Esse aqui também de dentadura e marshmallow. Nunca tinha visto esse marshmallow aqui, ó. É pra fazer fundir. Ele é quadradinho, pequenininho. Parece até aqueles marshmallows que o povo coloca no café. É verdade. No chocolate quente, quer dizer? Parece muito. Aquele ali também acho que eu nunca vi. Qual que você nunca viu? É do Harry Potter. Mentira! Aqui é o trem. É balinha de goma. Tudo é balinha de goma, na verdade, né? Cabeção. Eu quis dizer que não tem açúcar, sabe? Igual isso aqui. Vai querer levar? São tudo safadas, ó. Vendo escova de dente. Pois é. Carrinho, ó, cheio de besteira, gente. Misericórdia. Olha, Listerine de melancia e hortelã. Esse é novo, eu acho. Nunca vi. Ah, gente, tá vendo escova de dente que tá na hora de trocar, né? E olha essa, que bonita. 20 reais, mas parece que não limpa nada. O negócio aqui é diferente. Essa aqui tá 35 reais. Minha mãe com a bolsa cheia de chocolate. E, e. E aí, tá bom. Vamos entrar agora na loja da Eldora, porque eu quero sentir o cheirinho do perfume da Nina Secret. É esse aqui? Né, não. Né, vai, lembra. Vamos procurar um passeio. É o mais antigo. Nossa, é muito cheiroso. Eu gostei do cheirinho do perfume dela. Gostou? É um parecido. Esse é o antigo? É. A gente sentiu o antigo. O antigo é mais forte. É. É tipo um cheiro amadeirado. Nossa, ela tem três. Nem sabia. Mas ia dizer que eu só tinha um. Qual o nome disso? Sorba. Creme. Firmador. Bora levar. É tipo um hidratante, né? Esse é aquele que parece um sorvetinho, não é? É, é esse aqui. Ah, e é um hidratante, né? É. Tá quanto? 74. 74,90. Aí, ó, o gel de limpeza da Nina Secret tá 74,90. Achamos os lançamentos da Nina Secret, que é a máscara, né? De cílios. O batom em bala. E esse brilhinho aqui, que é pra você passar na pálpebra, aonde você quiser. E olha só esse batom em bala dela, que chique. Isso aqui é um anel, gente. Abre aqui, Thaís. Eu tô com a mão focada também. Tá? Tô. Ai, também tô. Você tá só com papel. Como é que eu vou abrir com a mão? Puxa aqui. Ai. Bem linda. Lindo mesmo. Tá 99,90. A máscara dela tá 50 e pouco. Aí, um anelzinho. Deixa eu fechar. Lindo. O shampoo Nutri Rosé tá 44,99. Não tem kit aqui. O condicionador tá 47,99. Essa linha Glow Expert é muito boa também. Eu já usei. Deixa um brilho lindo no cabelo. 72 horas de brilho espelhado. Efeito disciplinante. Aí tem a máscara também. A máscara tá... A máscara tá 70 reais. E aí 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 Olha só que interessante. Esse shampoo que eu encontrei Pra lavar pincéis E esponjas. Legal, né? 20 reais. Esse esfoliante facial de rosa mosqueta Deve ser muito bom. Porque ele tem muita partícula. Péreo sensível E extra seca 17,99 Tá 30 reais O cacto Ou um abacatezinho O abacatezinho Fica aqui, ó Aí ela vai destruir no segundo. Esse aqui é mais bonitinho. É? Tá, a gente tá pegando algum brinquedo pra dar pra cor Que ela foi em casa sozinha. Olha o cacto também Que bonitinho. Esse aqui é um cacto. E esse também Nosso amor é mais bonito. Vamos entrar nessa lojinha aqui, ó De biju Olha esse brinco aqui, ó 14,99 Olha esse 13,99 São bem diferentes, né? Olha esse aqui Olha esse Só que é amarelo E o branco de gotinha Tem laranja e amarelo 22 reais Olha aqui a bota fosca Vim aqui pra mim ver se eu achava algum bracelete igual aquele que eu tava Mas não tem Só tem assim Mas quando eu falar em caixis Eu compro Olha esse Parece até um prego Tá, 35 reais Música Em Música 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 O que é isso? O que é isso? Hoje, pra mim gravar um negócio pra vocês, aí elas foram andando na frente. O shopping tá cheio, gente. Sábado, né? O povo gosta de um shopping igual a mim. Gostou, vó, do passeio? Gostou do passeio? Gostei. Quanto tempo que tu não vem no shopping, né? Gostei. E tu, mãe? Gostou? Eu gostei, amei. O cabelo da minha mãe tá lindo, ó. Olha a boca. Ela passou uma máscara hoje pra hidratar. Tá, a gente falou que o povo tava chegando, mas cancelou. Cancelou. Tem que chamar outro. Que lugar que a gente mora abençoado. Menina, isso é tudo seu? Tudo seu, tudo ali? Olha. Isso é vida? Já estamos em casa, como vocês viram aí. E compramos algumas coisinhas na Eudora. Tem mais comprinhas aqui também. A gente passou na Miamar, que é uma lojinha de make biju. Lá eu comprei esse batom aqui da Ruby Rose, que eu tava querendo faz um tempinho já. Foi 30 reais. É um pouquinho caro, né, gente? Na verdade, eu queria o Glow, sendo que eu peguei o batom. Olha só como que ele é bonito. Eu adoro o batom dessa cor. A cor dele é BG01. Olha só. Que lindeza. Nossa, ele é muito cheiroso. Gente, eu amei. E eu tava falando aqui na embalagem que ele tem uma alta cobertura, acabamento aveludado. E lá também a Thaís pegou esse colar, que tava 15 reais e acabou embolando. Misericórdia. Mas ele é bonitinho, ó. Aí tem umas pedrinhas coloridas, ó. Aqui na frente. Tava que eu preciso embolar. E na Eudora compramos algumas coisinhas da Nina Secret, que vocês sabem que eu amo essa mulher, né, gente? Eu amo os produtos dela. Aí eu comprei a máscara para cílios, né? Que é o lançamento dela. Volume extremo da raiz às pontas. E é assim, ó. Já tô olhando pra testar, gente. Aí o aplicador é desse formato aqui, ó. E falam que deixa com volume mesmo. Aí quando eu usar, eu mostro pra vocês, entendeu? Efeito cílios postiços. Aplicador com ponta esférica. Só tá escrito isso. Deixa eu ver quanto que ele foi. Ele foi R$ 59,99. R$ 60,00. E da Nina também tem esse outro produto aqui, ó. Que é de skincare. Quem pegou esse foi a Thaís. Que é um hidratante, né? Que é o Sorbet Firmador Facial. Ele tem colágeno vegetal, mas pantenol. E eu vejo muita gente usando ele também. Olha, gente, essa embalagem. Eu amo rosa. Os produtos já são tudo rosa. E olha só a textura desse produto, gente. Olha isso aqui. Parece que tem um gel. Deixa eu ver. Nossa, parece ser levíssimo. O zinho é muito bom. Quero usar logo. Tá, pra você ver. E ele foi um pouquinho mais caro, né, gente? Que o Rímel. Ele custou R$ 74,90. E a Thaís, né, foi convencida pela caixa de comprar esses produtinhos aqui. Que ela falou assim, ah, leva que vai sair por tanto. Que é, né, o lip tint, né? Olha. Gente, que bonito. Olha só. Deixa eu ver. Nossa, ele é bapho, hein, Thaís. Gostei da cor dele, hein? Vai tirar minha boca de... Válida. E ela pegou também essa lapiseira para olhos. É da Soul. É isso, né? Vem a Soul. Ih, gente, tá lacradinho. Tô conseguindo abrir, não. Mas a ponta deve ser finíssima, né? Gente, ele é muito pigmentado, hein? A ponta dele é finíssima. Nossa, pra aplicar aqui, né, deve ser perfeito. Ele é pra fazer um delineado, se quiser. Gostei, hein? Deixa eu ver quanto que ele foi. Pra mostrar pra vocês. Ele foi R$27,99 e o lip tint foi o mesmo valor também. Na verdade, a Thaís teve desconto. Então, isso aqui saiu, ó, R$17 e isso aqui R$14. Gente, fomos na loja americanas e compramos algumas besteirinhas, né, pra gente. Peguei a promoção do Fini, R$3,14, se eu não me engano. Eu acho que eu mostrei o valor pra vocês lá, né? Aí eu peguei esse marshmallow de fundi. Gente, é um marshmallow, viu? Aí eu vou tentar fazer chocolate quente e colocar. Acho que vai dar bom. Gana aqueles filmes, sabe? Que o povo tá tomando, por isso aí, em cima? Peguei dentadura, que eu gosto muito. E a Thaís pegou essa balinha aqui, ó, do Harry Potter. Aí a minha avó comprou batata, né, pra ela. E comprou também pra mim, pra Thaís. Ela falou que uma é minha e a outra é da chata. E também a minha comprou um montão de chocolate. Tudo na geladeira. Comprou Kit Kat, barra de chocolate, enfim. E foi esse o vídeo, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gravei meu dia inteiro pra vocês. E foi muito legal, né, que minha família foi junto comigo pra comemorar. Eu amei ter passado a tarde com ele, sabe? E é isso, gravei meu dia. E também lá em Caxias, também, quando eu fui pra comprar alguma roupinha pra mim colocar. Inclusive, eu amei. E se você gostou, deixa seu like. Se inscreva também, se você não é inscrito. E ativa o sininho das notificações. E eu vou deixar também as minhas outras noticiais passando por aqui. Pra vocês me acompanharem por lá também, ó. Um beijão, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.